Oi gente, eu quero que vocês curtissem o meu vídeo ou vejam Hoje porque eu posto o vídeo pra vocês assistirem, pra vocês curtirem Mas, vocês, ninguém olha, ninguém vê Eu fico triste com vocês que não olha, não vejam, gente Eu postei ontem, ontem de tarde, só que não rola não, porque vocês não viram Nem, e gostaram, nem viram, nem viram É meu sonho vocês curtirem, meus vídeos, gente, galerinha, por favor Eu faço vídeos gostando pra vocês, e vocês não curtem, não olham Eu vi lá, zero visualização Eu queria muitas visualizações, muito live